Manas, olha essa vitrine linda aqui que eu vou gravar pra vocês, ó, tô nas bancas do Voucher Popular, tá? Banca 283. Amiga, quanto é esse primeiro modelo aqui? 60, mano. Ó, gente, 60 reais. É forrado. Meu Deus, deixa eu fazer muito frio. Ó, e deixa eu mostrar aqui detalhe pra vocês, ó, do tecido. Olha só que lindo. Aí ele vai ter outras cores também? Tem, mas essas três cores. Ai, que lindo! Ele é tamanho único? Não, PMG. Olha, gente, PMG. Olha só que coisa linda. Olha o rosa. Tá perfeito. Aí, esse daqui? Esse é 65. Ó, 65. Esse de florzinha? 50. 50. Ó, gente, aqui... E esse é 50 também. Esse é diferente, né? Ah, ele tem duas camadas, que bonito. Gente, que tecido... Que tecido lindo. Aí, o macacão? 80. 80 reais. É viscolinho? Isso. Ó, gente, no viscolinho. O conjuntinho? 70. 70 reais. Ele é moletinho, é? Moletinho forrado. Ó, gente, moletinho forrado. Esse azul aqui? 80. 80. E o rosa? Ó, gente, 75. E olha só o detalhe aqui, ó. Que lindo. Ai, eu amei. E esse conjuntinho aqui? 70. Ó, gente, 75, tá? Tem muitas variedades de cores. Aí, amiga, pra enviar no ônibus, quantas peças? Ó, gente, seis pecinhas já enviou pra vocês, tá? Então dá pra fazer uma coleção bem bacana, porque tem vestido, tem conjunto, tem macacão também. Aqui, opa. Aqui o contato pra vocês, ó. Vestirapeite. Olha que vitrine linda aqui, a da K20. Amiga, quanto que tá o conjunto? 85. 85. E os vestidos? 80. 80. 85. E 80. Qual é o tecido? Silk Flow. Ó, gente, é o tecido Silk Flow. Nossa, que gostoso. É um tecido muito geladinho. Ele é muito leve, tá? Nossa, é muito gostoso de pegar. Ó, vai ter outras opções de estampa também, tá? Pra vocês escolherem aqui na loja. Olha que linda é essa daqui. Vocês tem loja também lá no Canindé, né? Tem no Canindé, vem na feirinha, tem no prêmio. Ó, gente, tem no Canindé, na feirinha e tem no voucher prêmio também. Aí esse curtinho aqui tá quanto? Ó, gente, esse tá custando 60 reais. Aí já fica lá bacana pra vocês montarem vitrinho, ó. Aí compra a mesma estampa no curtinho e no longo também. Ele tem bojo. Esse aqui não tem bojo não, né? Ó, gente, todos têm, é certo, esse daqui, tá? Ó, aquele que acompanha a faixinha pra fazer a marcação da cintura. E esse outro aqui eu não mostrei, ó. Mas ele tem aquele recorte na lateral, tá? Fica super lindo no corpo. Aqui o contato pra vocês. Aí liga pra envio com quantas peças. Ó, cinco pecinhas já envio pra vocês. E bora com blusinha, que vocês estão me pedindo muito, né? Aquelas blusinhas mais arrumadas, tá bom? Tem tanto manga longa quanto a manga mais curta também. Amiga, essa daqui tá quanto? Ó, gente, 30 reais, tecido duna. E olha que lindo o detalhe aqui na manga. Vai ter tamanho, amiga? M, G e GG. O GG tá vestindo que número dela? Ó, gente, o GG tá vestindo 46, tá? Essa daqui é o M. Vai vestir tranquilo aí o 42, tá? Olha aqui as opções de cores. Nossa, tá linda essa, ó. Gente, muita cor linda pra vocês. Essa daqui é quanto, amiga? Ó, gente, também 30 reais. Essa aqui qual é o tecido? Ó, gente, essa daqui já é novo e escolhinho, tá? Aí vai ser a mesma grade, M, G e GG. Essa daqui? Ó, gente, também 30 reais. Olha que linda, ó. A primeira blusinha que eu mostrei pra vocês no corpo. Muito bonita mesmo. E eu amei aqui as cores, tá? Aí essa é de manga longa, amiga. Tá quanto? Ó, gente, 3 quartos, 40 reais. M, G e GG. Ela tem esse babadinho. Eu vou me enfastar um pouquinho pra mostrar pra vocês ali no manequim, ó. Essa é o Verde Lima. Olha como ficou super linda. Eu amei muito, viu? Ó, e a cartela de cores. Perfeita também. Aí o cropped aqui, amiga. Ó, gente, 20 reais. Mais cores das blusinhas. Essa aqui também tá 30? Ó, gente, esse aqui também tá 30, ó. Tem o detalhe de babadinho aqui. E lá em cima o cropped. Olha esse azul como tá bonito também. Aqui o contato pra vocês. Aí, amiga, você faz e envia a partir de quantas peças? 10 pecinhas. 10? Ó, gente, 10 pecinhas e já manda pra vocês. Não, esse conjunto aqui, ele me chamou a atenção de longe. Gente, olha que espetáculo isso pra final de ano. Nossa, eu amei muito. Eu não sei qual é o tecido. Se você souber que tá assistindo esse vídeo, já comenta aqui pra gente, tá? Pra gente aprender mais sobre o tecido. Mas eu não sei qual é o tecido. Gente, que peça linda. Pelo vídeo não vai dar pra vocês verem a beleza real disso aqui. Aí eles vendem separado também, tá? Agora vai ter só o dourado e poucas unidades no preto. Amiga, abre aqui a sainha verde pra gente ver. Gente, olha que coisa mais linda. Meu Deus, perfeito. O conjunto tá saindo quanto? 130. E quem quiser comprar separado? 50 o top e 80 a saia. Ó, 50 o top e 80 a saia. Aí aqui tá quanto, Luque? A saia tá 50 e o croft tá 40. Olha, tem o corinho e tem um detalhezinho ali em cima. Aí a saia vai ter tamanho? Eu tenho agora no MG. Mas geralmente é o que tamanho aqui? PMG. Ó, gente, geralmente o fornejo trabalha PMG, tá bom? Só que aí já acabou muita coisa. O que que é isso aqui? É uma t-shirt. Ai, tá bonito. Ah, amiga, desculpa fazer tu abrir. Ah, sim. Nossa, que linda. Essa tá quanto? Essa também tá 40. Ó, gente, 40 reais. Ai, eu amei. Ai, ela vai ter que tamanho? Ela é tamanho único. Acho que vai estar 1,42, né? 10. Ai, gente, olha que linda. Acho que eu já vou levar uma pra mim. Já vai estar separado. Ai, o vestido lá tá quanto? O vestido tá 90. Ó, gente, vestido 90 reais. Ele tem a sainha menor por dentro, tá? Aí pra quem quiser comprar online, vocês enviam quantas peças? Mas se eu quiser 5 peças, manda. Ó, gente, 5 peças já manda pra vocês, tá? Ó, meninas, aqui o contato pra vocês. E o fornecedor envia assim, ó. Se quiser 5 peças, ele já envia pra vocês, tá? Ó, tira a print. Gente, olha quantos modelos lindos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Começando com esse macaquinho. Esse aqui tá quanto, amiga? Esse tá 65. Ó, gente, 65. É no linho, é? Linho Sarja. Ó, linho Sarja, 65. Ele vai ter grade? Tem. M e G. Aí o G tá vestindo que número de vocês? Vestindo 42,34. E o M vestindo 40. Ó, gente, muito bom o tamanho. Esse conjunto aqui? Conjunto Nicole lançamento aí na loja. Tá saindo 65. Ó, gente, 65. Também é no Sarja, né? Também é no Sarja. Aí tá lindo. Ó, e o detalhe de botãozinho encapado, tá? Tem mais opções de cores pra vocês também. E cor bem verão, tá? Esse daqui que tá super lindo, tá quanto? O conjunto tá, ela tá saindo a 70 reais. Ó, gente, conjunto 70 reais. É a sainha, tá? E a chamise. E a chamise. Olha só que lindo. E achei super barato pelo preço. Duas peças, viu? E o conjunto de calça? O conjunto Carmen tá saindo de 70. Ó, gente, 70 reais. A calça, ela é pantalona, tá? Esse daqui foi o que eu levei pra loja. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, eu levei em todas as cores, tá? Esse macacão, ele é perfeito. Ele tá 70 ainda, né? Isso. Ó, gente, 70 reais. Aí comprou eu e as meninas da assessoria também, ó. A gente acabou, como eu tava comprando, né? Elas acabaram levando também. Teve menina que pegou só uma pecinha também. Gente, ele é perfeito demais. A saia? A saia tá saindo a 35 e o cropped de Enosso também tá saindo a 28. Olha, eu amei esse cropped de 28. E olha como ficou lindo a combinação que elas fizeram, ó. O animal print com o pink, ó. Ficou lindo. Aí esse conjunto aqui? Conjunto Mirela, 80 reais. Ele é no tecido ninho, com um botão forradinho, acompanha o short e o blazer. Olha, gente, tá perfeito isso daqui, viu? E essa daqui? É o conjunto, a gente vendia a peça separada também. A pantalona será 40 reais, o cropped de A20 e o kimono a 30. O conjunto completo será 90. Muito bom. Pra quem quiser comprar aqui na banca são quantas peças? A partir de quatro pecinhas. E pra comprar online? Pra envio a gente tá pedindo seis pecinhas. Olha, gente, seis peças só. Eu achei que ia ser dez, ó. Aqui o contato pra vocês, tá? Lembrando que eles têm banca aqui no Vaultia Popular, tem banca na Cheers, tá? Que foi onde eu comprei, e aí você consegue fazer pedido online também. E aqui, ó, Instagram e WhatsApp. Quanto tá a saia? Meia cinco atacado, né? Atacado aqui são quantas peças? Aqui mais três. Ó, gente, três peças atacado, tá? Meia cinco. Qual é o tecido? É chifão, é? É no tule mesmo, né? Ó, a gente tem variação aí no Animal Print. Tem essas do que... Esqueci como é que chama, acho que é o degradê, né, ó. E tem outras estampas também. Não lembro quem foi que tinha pedido, ó. Tem no coar. Aí... Pesiu pra vir gravar aqui nas bancas, ó. Tô mostrando pra vocês. Amiga, é tamanho único, ó? P, M e G. Olha, gente, vai ter P, M e G. O G tá vestindo que número? Quarenta e dois. Ó, a gente, o G tá vestindo o quarenta e dois, tá bom? Você tem cartão, amiga. Ai, que lindo. Aí, pra envio, são quantas peças? Aqui, matilha. Ó, gente, pra envio, a partir de quinhentos reais. Tá gostando desse vídeo? Tá te ajudando? Tá gostando dos fornecedores, ó? Já deixa o like e se inscreve aqui embaixo, hein? Olha que loja linda. Toriá. Gente, a loja nova. Aqui no Valtier Popular. Primeira vez que eu tô gravando pra vocês, tá? Começar mostrando aqui os modelos. Gente, eu amei aqui a composição do look. E vocês sabem que eu amo colocar chapéu nas miniquins também, né? Amiga, quanto que tá aqui o cropped? R$100,00 do conjunto. Ó, R$100,00 do conjunto. Aí, qual o tecido? Fluid. Ó, gente, é o tecido fluide, tá? O cropped é aquele modelo que faz a amarração na frente. Você pode fazer vários modelos também. Esse conjunto aqui... Ah, não é macacão? Comendo. Ah, é conjunto. Esse tá quanto? R$100,00 também. Ó, gente, R$100,00. Atacado aqui na loja, são quantas peças? Mínimo três peças. Ó, três pecinhas. E pra envio? Seis peças. Ó, gente, seis peças envio. O fornecedor tem opções aqui de cores lisas e estampas também, tá? Deixa eu ver mais alguma pecinha aqui pra mostrar. Ah, olha só. Mais uma variação de cor do conjunto. Esse de saia tá quanto? Esse é um conjunto... É um vestido, desculpa. Ah, tá. Ó, gente, todos são nesse tecido, tá? Um tecido bem levinho, geladinho, bem fresco. Esse vestido? Macacão. Ah, é macacão. Esse tá quanto? R$100,00 também. Ó, gente, R$100,00. Aqui é uma baca bulsa. R$60,00. R$60,00. E olha aqui, gente, olha que lindo isso daqui. E eu mexendo aqui, olha. Que lindo também. Essa opção aqui de estampado. Ah, e tem brilho também, né? Vamos ver aqui o que tem de brilho. Esse vai sair quanto no lurex? R$60,00. Olha, gente, R$60,00. Nossa, deve ficar lindo no corpo. Essas peças que eu tô mostrando aqui já tem foto lá no... Tem todas no Instagram. Gente, olha que linda a decoração. Eu amei. Ó, aqui o contato pra vocês. Já a Shira Print tem contato do Instagram e do WhatsApp também. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like. Beijo e até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto